Olá, família Saudável Já! Meu nome é Júlia e eu sou assinante do Saudável Zap. Eu gostaria de ressaltar aqui a importância de pertencer ao Saudável Zap, porque todas as minhas dúvidas são tiradas rapidamente. E o Alexandre me dá vários feedbacks super importantes para o meu desenvolvimento no método. Vários enganos também que poderiam ocorrer, eles são bem menores, pois eu sinto que o Alexandre está bem mais próximo de mim, me incentivando e me orientando no desenvolvimento do método. Venha também, venha fazer parte desse novo grupo. Um grande abraço! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho